O menino, me traz aí duas folhas de lixa Pra eu remendar os pés do povo dançando numa sala de reboco Ao som da sanfone de dominguinho Aí seu burro Parece que eu tô vendo o Zé Marcolino falando assim Matou-me Só se for de alegria Todo tempo eu tô vendo pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo eu tô vendo pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Enquanto o fone tá tocando, tá jamando Vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu tô lhe conversando E nossa mão vai aumentando e pra que coisa mais melhor Todo tempo eu tô vendo pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo eu tô vendo pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igualado é sangue e surdo E nosso amor perde mais fogo do que essa que nós não Todo tempo eu tô vendo pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo eu tô vendo pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo eu tô vendo pra mim é pouco E aí